É muito bonito ver você falando da sua relação com o Hugo Sempre que você fala, assim, com muita sinceridade Com muito carinho, com muito amor Você foi uma mulher que a gente viu que sempre acreditou no amor Você casou algumas vezes e assim, você sempre acreditou no amor E sempre quis isso pra você E você fala que com o Hugo foi a primeira vez Que você mostrou de fato quem você era E que ele aceitou e ama essa mulher Isso é tão potente, Giovana Porque eu sempre pensei, assim, depois do Hugo Eu entendi, talvez, que o que me levava a ser uma mulher carente Às vezes não era nem culpa dos outros Porque eu não me mostrava inteira Então logo aquelas pessoas não me amavam inteira E logo eu não me sentia suprida ou amada o suficiente Pra me sentir... Completa Completa E com o meu baldinho cheio, sabe? Hoje ele me ama tanto, apesar de tanto, né? De todos os meus senões e de todos os meus defeitos De todas as minhas exigências E que são cada vez maiores, assim, cada vez mais Eu me exijo ser eu, sabe? E ele me respeita tanto e me admira tanto E luta tanto pra que eu seja cada vez mais eu Que o amor por ele acaba só crescendo, assim Eu escrevi um texto uma vez sobre ele Onde eu falo que o Hugo é, sem dúvida, a minha pessoa preferida no mundo E eu amo o Hugo Não amo ele como meu marido e o homem que eu escolhi pra dividir os meus dias Nem amo ele só como pai da minha filha Eu amo saber que existe no mundo um ser humano como ele Amo saber que é onde quer que ele esteja agora, nesse momento Ele tá fazendo uma coisa da qual eu me orgulho muito, sabe? E é isso Ele é, sem dúvida, uma pessoa que... Que eu me orgulho a cada vírgula Cada passo que ele dá E ele me trouxe tanto, né? Eu tenho uma vida de super exposição E aí casei com um cara que odeia exposição Que odeia aparecer E ele tentou se enquadrar ali no início Aí teve um determinado momento que ele falou Cara, odeio aparecer no Instagram, vou apagar todos os posts Odeio essa rede, odeio isso tudo Não gostaria mais de aparecer no seu Instagram Não gostaria mais... Me preserva, por favor Sabe? A nossa vida é a nossa vida A gente não tá aqui pra vender um comercial de família feliz Às vezes eu sinto que quando você dá entrevista e fala sobre nós Às vezes parece que você tá vendendo Eu não quero ser vendido, sabe? Eu não quero que a gente tenha, a gente tenha Isso basta Então ele traz um outro lado tão... Que eu nunca... Nunca consegui experienciar, sabe? Todo mundo que veio, sempre veio Pra esse lado da exposição E ele vem pro outro lado E aí quando a gente vai sair Ai, alguém famoso Ai, famoso não dá Mas eu não gosto Ele gosta sempre do que é... Real Do que é real, sabe? Eu já mostrei uma vez O quanto milhares de pessoas Deixam dinheiro pelo meio do caminho Porque não são pagas Pra assistir vídeos na internet Igual a mim Que eu tô fazendo aqui agora Há milhares de empresas no Brasil e no mundo Que pagam pessoas comuns Como eu e você Pra fazer isso daqui, ó Consumir conteúdos dentro de plataformas E eu quero ensinar Definitivamente isso pra você Se você quer aprender como fazer isso Clique no link da descrição do vídeo Ou no comentário fixado abaixo Que eu te mostro tudo E aproveita Que talvez essa seja a última vez Que eu estou aparecendo aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho